Como finalmente aumentar a sua autoestima? Autoestima é algo que a gente pode pensar que vem do DNA ou talvez da infância. Então pais que se preocupavam com isso e criaram crianças com alta autoestima. Mas o que acontece com aquela criança que foi criada julgada, criticada e reprimida? Isso quer dizer que essa criança e esse adulto mais tarde está fadado a não ter sucesso em nada e não se amar e não se gostar para o resto da vida? Não. Autoestima é como um músculo. Nós podemos aumentar. E eu posso te garantir que ela está 100% sob seu controle. E eu vou te mostrar como. Eu sou Margarete Senhorelli, fundadora do Instituto LE, Instituto de Liberação Emocional. Onde você pode encontrar muito conteúdo e também muitos cursos para que você se torne uma pessoa melhor, possa encontrar o amor da sua vida e se desenvolver em todas as áreas que você quiser. InstitutoLE.com.br E eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa que você vai gostar. Então agora eu vou te contar uma história para você entender um pouquinho mais sobre autoestima. Eu sou a sexta filha de sete filhos. Acima de mim tinham três homens e duas mulheres. Essas duas mulheres, quando eu era ainda criança, elas já estavam na idade de ter namorados. E o que acontecia? Naquele tempo, eu ficava de vela. Vela. Era assim que a gente conversava e falava, né? A Margarete é vela das duas irmãs. Então o que era ser vela? Era você ficar sentada olhando para o nada e as minhas irmãs ficavam com o namorado. Cada uma, não eram as duas ao mesmo tempo, mas cada uma com o seu respectivo namorado, que depois se tornaram seus maridos, namorando. E eu tinha que ficar ali. Naquele tempo não tinha celular, não tinha iPad, não tinha iPod, não tinha computador, não tinha nada. E nem telefone, né? Que eu pegasse um telefone e ficasse conversando com uma amiga. Não. Era olhando para o nada e com elas duas namorando ao meu lado. Uma hora cada uma. O que aconteceu? Eu ficava emburrada, me sentia mal, eu odiava aquilo que eu estava fazendo e elas me achavam uma chata. E com o tempo, isso, eu fui crescendo um pouquinho mais, virei pré-adolescente, mas eu continuava emburrada e sendo a chata, porque eu ouvi alguma coisa aqui, alguma coisa ali e eu registrei no meu cérebro que eu era a chata. E eu posso te dizer que eu passei um bom tempo da minha vida, logicamente eu não tinha consciência disso, um bom tempo da minha vida tentando ser mais legal com as pessoas, tentando priorizar as pessoas mais do que a mim mesma. tentando fazer muitas coisas para agradar as pessoas, para que elas gostassem de mim, para que elas mudassem a opinião sobre mim, não achando que eu era a chata. Mas elas não achavam isso de mim. Na verdade, só tinha uma pessoa que achava. Eu mesma. Lógico, minhas irmãs, mas elas tinham motivo para isso. Lógico, elas queriam namorar e não queriam ninguém ao lado. Mas foi isso que eu registrei no meu cérebro. E está aí. O segredo é você entender o que é que está registrado no seu cérebro. Porque se você tem baixa autoestima, isso veio de alguma origem. E cabe a você descobrir. E se você não conseguir descobrir sozinho, lógico que você tem que procurar ajuda. Mas para quê? Para que você mude isso. Porque sim, você tem 100% de controle sobre isso. Uma vez que você descubra da onde veio, você sim pode mudar. Isso é neurociência pura. E eu vou te ensinar como. Mas uma coisa eu tenho que deixar muito claro. Quando você é um adulto, A imagem que você tem de você mesmo é a imagem que os outros fazem de você. Por quê? Porque você vai tentar provar para todo mundo que você é legal. No meu caso, que eu não era chata. E isso eu diminuía a mim mesma. Eu não me valorizava. Eu não me priorizava. Então vai aqui a minha pergunta para você. O quanto você se valoriza? O quanto você se prioriza? O quanto você se dá valor? O quanto você gosta de você? E se isso for muito difícil para você, tente lembrar de alguma situação na sua família em que você tenha registrado algo sobre você que não é verdadeiro. E aí você pode fazer e usar o EFT. Se você não sabe os pontos do EFT, veja em algum lugar nessa tela que você vai ver a introdução ao EFT onde você vai aprender os pontos. Então vamos imaginar que eu me sinto chata. Mas eu não sei de onde veio isso. Então eu posso fazer o EFT. Apesar de eu me sentir muito chata, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente. Eu me sinto uma chata. Eu sou muito chata. Ah, eu acho que eu sou chata para todo mundo. Eu sou chata. Eu me sinto uma chata. É. Eu priorizo as pessoas. Eu deixo que as pessoas tenham mais valor do que eu. Eu me acho uma chata. Eu me acho uma chata. Eu sinto que as pessoas têm mais valor do que eu. Elas sempre em primeiro lugar. E eu tento provar para elas o meu valor. Mas nem sempre elas entendem. Eu me acho uma chata. 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 Você só tem que repetir isso durante 60 dias e repetir 3 vezes por dia ou mais. Durante 60 dias. Não esqueça. Isso também é neurociência. Tá aí. Pronto. Conscientize-se. Se existe algo que você lembra ou se não lembra, o IFT vai te ajudar. Trabalhe a sua autoestima. Aumente a sua autoestima. E mude totalmente o que os outros pensam de você. E mude totalmente o que os outros pensam de você. Tchau.